Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Peguei! Ha, ganhei! Vrum, vrum! Ah, galerinha, vocês estão aí? Nossa, que legal! Vocês chegaram bem na parte que o JP ia pular esse morro aqui e tentar passar a papilha. Vocês não estão entendendo? Ah, é que eu estou brincando de corrida de Hot Wheels. Sim, corrida de carrinho de brinquedo e a papilha está na frente. O JP precisa fazer um pulo super legal para tentar passar a papilha. Só que vocês apareceram bem na hora que ele ia pular. Mas aproveitando que vocês estão aqui, eu quero pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E digitar aí nos comentários qual que é o brinquedo predileto de vocês. Então, pode digitar aí que eu vou estar dando um coraçãozinho para todo mundo que falar qual que é o brinquedo predileto. O meu brinquedo predileto, sim, são carrinhos da Hot Wheels. E esse daqui é o meu favorito. É vermelho e essa bonequinha aqui é muito legal porque é uma bonequinha da papilha. E esse daqui é o bonequinho do JP e o carrinho do JP. Nossa, eu gosto muito. E eu sempre quis, o meu sonho é conseguir entrar dentro de um carrinho igualzinho esse boneco do JP está fazendo. Só que eu sou muito grande e eu não caibo dentro desses carros. Mas, já sei, eu tive uma ideia. O Flapjack tem mais alguns carrinhos ali. E eu vou pedir para ele emprestado para ver se ele deixa eu brincar. Oh, Flapjack, 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 Cadê... Cadê seus carrinhos de brinquedo que você tinha trazido para cá? O quê? Ai, Flapjack, o que aconteceu? Uma bruxa vem aqui. E o que ela fez? O quê? Ela encantou seus carrinhos. O que tem lá fora? É, eu não sei. Ai, o Flapjack está pedindo... Peraí, hã? Ah, tem alguma coisa laranja aqui. Ah, e não vai me dizer que o Bob Esponja se mudou para cá de novo. Não? Ai, o que tem aqui então, Flapjack? Ai, e agora? O que tem aqui fora? Nossa, eu quero muito saber o que tem aqui fora. Peraí. Ah, não. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. É uma pista da Hot Wheels gigante! Caraca! Flapjack! Flapjack, os seus carrinhos todos estão aqui fora. Só que eles estão gigantes! Caraca! Que legal! Você está vendo isso? Ai, Flapjack, ele está com medo de vir para cá. Olha! Pista de carrinhos Hot Wheels! Caramba, que legal! Nossa! Tem uma rampa aqui! Ai, eu quero muito pular essa rampa! E olha que legal, ele é enorme! Ai, galerinha, eu acho que eu vou testar essa pista aqui com todos esses carros aqui. Ai, caramba, eu estou muito ansioso. Peraí, eu vou escolher... Ai, eu tenho que escolher... Tem muito carro aqui, eu tenho que escolher um. Então, vamos ver. Tem um, dois, três, quatro, tem cinco carros aqui. Ai, eu vou escolher... Eu vou primeiro com esse daqui, que é o carro que o JP estava usando. E ele está gigante. Olha isso, eu estou realizando o meu sonho! Eu estou dentro de um carrinho da Hot Wheels. Que legal! Agora eu tenho o tamanho certinho para andar dentro desses carros. Agora eu só tenho que vir para cá. Isso, com todo cuidado. E agora eu vou começar essa corrida. Então é um, é dois, é três e... Tchau! Ai, 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 tem uma rampa. Eu estou com medo dessa rampa. Ai, nossa! Caraca! Caramba! Esse carrinho foi muito legal! Mas agora vamos testar com os outros. Agora eu vou tentar com outro carrinho. Esse carrinho até que foi rápido, mas... Vamos testar com esse azul aqui. Só que agora... Nossa! Que legal! Eu tenho um vidro aqui. Ai, 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 pera. Eu tenho que tomar cuidado. Ai, ai, ai. E vai! Ah! Vai! 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 Ai, está chegando na rampa. Está chegando na rampa. Ai, esse carrinho não é tão rápido. Ai! Caramba! Ai, eu achei que eu não ia conseguir. Eu consegui. Beleza, eu consegui. Eita, bati. Ah, mas tudo bem. Carinho não quebra quando bate. Ainda bem. Essa é a vantagem de carrinhos da Hot Wheels. Porque eles não quebram quando bate igual carro na vida real. Só que agora eu vou testar esse amarelo. Então é um, é dois, é três e... Ai, eu vou direto. Eu vou direto. Vai! E... Ai, eu quero testar muito aqueles vermelhos. Porque é o carro mais rápido que tem. São as Ferraris da Hot Wheels. Ai! Ai, ai, ai! Ah, galerinha, eu não consegui completar o desafio com esse carro amarelo. Ele é meio devagar. Ah, eu não gostei desse carro aqui. Ai, mas agora eu vou testar com esse vermelho aqui. Nossa, esse vermelho deve ser rápido. Caraca! Ele é rápido demais! Nossa! Agora eu vou testar com esse vermelho. Ele é muito rápido. Eu acho que ele vai voar. Ai! 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 Nossa! Ai, eu quase vi. Eu quase caí. Eu bati na borda da pista e eu quase caí. Nossa, caramba, que susto. Mas agora chegou a hora de testar o último carro. Que é essa Ferrari da Hot Wheels. E pra quem não sabe, essa Ferrari é igualzinha a que eu tenho aqui. E é a Ferrari que o bonequinho da Papiri fica dentro. É muito legal e igualzinho. É idêntico, sim! Olha isso! É igualzinho. E aquele cinza é igualzinho do JP. Mas agora eu vou testar o da Papiri. Porque como o da Papiri tá na frente, provavelmente é o carro mais rápido que a gente vai ter. Ai, caramba, eu tô com medo de ele ser tão rápido que eu não consigo controlar ele. Mas eu acho que eu vou conseguir controlar ele sim. Então, é um! É dois! É três! E beleza! É... Entrei no carro. Agora eu vou fazer um test drive aqui nessa grama pra ver como que eu me saio com esse carro. Então, vamos lá. Nossa! Caraca! Ele é muito rápido! Vamos fazer uns drift aqui? Nossa, ele é muito rápido! Nossa, esse carro é o carro mais rápido que eu já vi! Caramba, ele voa! Ai, ai, pera. Agora, vamos lá! Ai, 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 ai! Pera, 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 pera! Ai não, eu fiquei com medo. Vamos descer. Calma, vamos descer. E vamos contar até três pra eu pegar o impulso e eu não quero quebrar esse carrinho. Então, é um! É dois! É três! E vai! Ai! Mega rampa! Uou! Caraca! Nossa! Eu quase me machuquei aqui! Mas eu acho que... Eu... Eu acho que esse é o meu carrinho preferido. Porque ele é muito, muito rápido. E, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou continuar brincando com esses meus carrinhos da Hot Wheels da vida real. Que são enormes! Nossa, que legal! Agora eu posso me realizar o meu sonho de andar e brincar com carrinhos dentro. Ai, caramba! Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho e fui! Tchau!